Conhecer o seu custo entre plantio e colheita já é muito facilitado por sistemas que permitem rastrear e monitorar máquinas agrícolas. A economia de trabalho e custo desde o início do plantio até a colheita. Isso é facilitado por sistemas computadorizados que permitem a leitura de uma peça com falha, produto usado em quantidade certa, operador com cuidados e o produtor acompanhando tudo por celular. Com essas informações em relatórios gráficos detalhados, os gestores conseguem acompanhar o desempenho e controlar produtividade com decisões mais assertivas, como redução do tempo ocioso. Ele não precisa de contar com sinal 100% de internet, que é uma das nossas limitações hoje, mas a máquina também trabalha armazenando uma nuvem, onde quando ela tem um sinal, ela migra essas informações para o sistema de telemetria. E o cliente pode ter todas as informações na palma da sua mão. Em algumas pesquisas sobre o uso do rastreamento, junto com outras soluções de agricultura de precisão, permite que se economizem até 10% o consumo de combustível e 25% a aplicação de insumos. Uma consequência do controle da produtividade é, sem dúvida, o aumento de lucros, reduzindo o período em que as máquinas não estão funcionando, diminuindo gastos de combustível e otimizando o processo. Hoje a tecnologia está em todo lugar dentro da propriedade. E esse maquinário novo que está vindo hoje, que é todo um maquinário com uma tecnologia muito ligada ao campo. Então hoje, por exemplo, os meus tratores aqui, todos, o meu maquinário, praticamente todos eles, tem piloto, tem GPS. Toda a minha área é mapeada nesse programa. Então não tem como hoje você estar fora da tecnologia. A tecnologia hoje, ela está presente no dia a dia do campo. Então nós, você não entrar na tecnologia, você acaba ficando meio neutro. Se eu tenho qualquer problema com ajuste de calibração em taxa, eu recebo um alerta aqui no monitor, onde eu tenho que fazer uma checagem, onde o operador tem um suporte da fábrica com acesso remoto de maneira gratuita. Esse hoje é o primeiro atendimento que os nossos equipamentos oferecem ao cliente. Monitoramento de máquina registra de segundo a segundo a posição e atividade que está sendo realizado no cultivo e na colheita, gerando relatórios sobre rendimento, produtividade e distância. Outra razão para monitorar as máquinas agrícolas é prever a necessidade de manutenção dos equipamentos. Fica mais fácil ver a saúde das máquinas e programar os reparos adequados, evitando imprevistos. Já é possível utilizar os mesmos dispositivos que realizam o monitoramento das máquinas para outras funcionalidades, como controle avançado de operações, aplicação de insumos em taxa variável e piloto automático.